Olá, eu sou o reverendo José Roberto, secretário nacional da infância da Igreja Presbiteriana do Brasil, e você está no terceiro encontro de lideranças promovido pelos sínodos de São Paulo. Esse ano, o encontro tem como tema Viu Novo em Odres Novos, conduzindo a Igreja em Tempos Difíceis. E especificamente agora, nesta sala, você vai trabalhar, refletir e debater junto comigo sobre o trabalho com as crianças, o trabalho com a infância. O nosso objetivo, portanto, é dar um diagnóstico ou apresentar um diagnóstico de como está o trabalho com a infância na Igreja Presbiteriana do Brasil e quais são os grandes desafios que nós ainda temos pela frente, focando na questão do montar, manter e sempre melhorar o trabalho que já fazemos, o trabalho que já existe. Quero agradecer a participação de cada um de vocês aqui e espero que você saia deste seminário satisfeito e preenchido com as informações que eu vou lhe trazer. Vamos orar? Depois da oração, eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês e iniciar o meu momento de seminário, palestra e oficina. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por esse momento, por esse encontro, pelas pessoas que estão participando. Que o Senhor, então, nos abençoe, que o Senhor, então, nos dê a capacidade de refletir sobre esse tema tão importante que, ó Deus, é conduzir a Igreja nesses tempos difíceis e, especificamente, ó Deus, nesse seminário que tratará sobre o trabalho com a infância. Nos abençoa, ó Deus, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler um texto com vocês, ou para vocês, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 13, que diz assim, Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhe, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, ou não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhum entrará nele, ou de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse é um texto bastante conhecido. Eu não vou pregar em cima desse texto, porque a ideia não é essa. Também não vou usar o texto de pretexto, enfim. A leitura do texto é para apenas mostrar a você que, já que nós vamos trabalhar com essa temática do trabalho com a infância, debater, discutir, trocar ideias, apresentar ideias, eu gostaria de começar falando sobre a importância que esse trabalho tem. Eu gosto de ler esse texto porque esse texto me conforta o coração e me dá a certeza de que realizar atividades, evangelizar as crianças, alcançar as crianças é uma das coisas mais importantes que devem acontecer dentro da igreja. Então, o trabalho com a criança ou com as crianças dentro da igreja é de suma importância e esse texto me dá essa tranquilidade de falar isso. Não é à toa que o próprio Jesus pede para que as crianças possam se aproximar deles e ainda diz que das tais é o reino de Deus. Mais uma vez, eu não vou pregar em cima do texto, não vou fazer nenhum exegese. Em um outro momento, um outro encontro, quem sabe nós podemos, então, adentrar mais um pouco na exposição desse texto. Mas o texto era apenas para mostrar que sim, que vale a pena trabalhar com as crianças. É um desafio, mas também é uma alegria. Portanto, eu preparei algumas coisas em PowerPoint e gostaria de compartilhar com vocês. Peço licença agora para que eu possa fazer e compartilhar o material que preparei para vocês. Vou tentar aqui aumentar um pouquinho a minha imagem, subir aqui um pouquinho para que fique tudo ok. Tá bom? Então, mediante toda essa introdução que eu já fiz, eu quero iniciar esse momento. fazendo a seguinte pergunta. Qual é a realidade do trabalho com as crianças na IPB hoje? Essa deve ser a nossa primeira pergunta quando nós queremos avaliar como está o trabalho, quando nós queremos trazer algum diagnóstico de como está o trabalho e quando nós queremos fazer algum tipo de revitalização no trabalho. precisamos saber como está esse trabalho, qual é a realidade do trabalho com as crianças na IPB hoje. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns destaques que eu percebi nesses longos ou últimos 11 anos como secretário nacional da infância e também nesses dois últimos anos também com a questão da pandemia, que trouxe muitas dificuldades, muitos desafios e a gente ainda está tentando entender toda essa questão. Então, o trabalho com as crianças na IPB, e aí eu quero resumir, restringir esse trabalho à escola bíblica e à UCP, mesmo sabendo que existem várias outras atividades que são realizadas também também como trabalho com as crianças, mas eu quero focar nesses dois aqui por achar que eles são essenciais, importantes e que, de fato, são aqueles que as igrejas mais procuram para fazer quando se trata de trabalho com crianças. e eu entendo que esse trabalho com as crianças merece uma atenção especial. Sabe por quê? Porque existem muitas igrejas realizando suas atividades com a infância, mas, porém, entretanto, todavia, de maneira discreta e sem nenhuma relevância para as próprias crianças. Então, parece mais um encontro social, parece mais um encontro com o fim em si mesmo, não existe um alvo, não existe um objetivo, não existe uma estratégia, é apenas um encontro pelo encontro, e isso é uma realidade de algumas das nossas igrejas. Outra realidade é que as igrejas onde as atividades para as crianças são apenas brincadeiras. Bom, algumas existem sem objetivo nenhum e outras existem só com o objetivo de brincar. E eu sei que a brincadeira é importante para essa fase da vida. Eu sei que o lazer, o lúdico, desenvolve aspectos da infância que nenhuma outra situação pode fazer a não ser o lúdico, a brincadeira, o lazer. Porém, se reunir apenas para isso, talvez não seja a questão principal, talvez não seja o foco principal. Mas também podemos observar vozes dentro da denominação que defendem, por exemplo, a extinção da UCP ou da sociedade interna e a substituição por outro modelo. Então, são vozes que estão crescendo dentro da igreja que acham que as sociedades internas já se tornaram obsoletas, antiquadas, antigas, e que nós agora precisamos estabelecer um outro modelo. Eu não vou aqui entrar na questão de quem está certo ou quem está errado, mas vou colocar minha posição como secretário nacional e, mesmo que não fosse secretário nacional, minha posição como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu apoio as sociedades internas, eu gosto das sociedades internas e acho que as sociedades internas, elas podem, devem e precisam continuar a existir. Mesmo que na sua igreja existam outros departamentos, enfim, eu acho que tanto a sociedade interna como ministérios ou qualquer outro nome que você queira dar, podem andar juntos sem que um atrapalhe o outro. O que não pode existir é você olhar para a sociedade interna e demonizar ela. Por quê? Porque ela tem dado certo há mais de 100 anos. Talvez o que precise é de uma revitalização, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas essa é uma realidade do nosso trabalho com crianças. Também existe uma outra realidade, é que igrejas, mesmo após dois anos de pandemia, ainda não conseguiram voltar com a escola bíblica e com a UCP ou com qualquer outra atividade. Mesmo com a flexibilização que já existe, as igrejas parecem que pararam, e a pandemia foi a gota d'água, foi aquilo que faltava para, de fato, não ter mais nenhuma atividade com crianças na igreja. Isso também é uma realidade. Outra realidade é igrejas onde as programações infantis acabaram e nada está sendo oferecido para elas. E acabaram muito antes da pandemia. No tópico anterior, eu foquei mais na questão da pandemia. Mas esse tópico cinco é uma realidade que existe antes mesmo da pandemia. Igrejas que não têm absolutamente nenhum trabalho, nenhuma atividade para as crianças e elas estão soltas, perdidas e sem rumo. Essa também é uma realidade. Uma outra realidade, queridos, são igrejas que não conseguem aplicar um ensino cristocêntrico, mas apenas um ensino moral baseado em um personagem bíblico. Nós recebemos essa herança de contar histórias das nossas atividades com as crianças apenas de cunho ético-moral. É um personagem que você apresenta algum valor moral que ele teve ou que ele vivenciou ou que ele experimentou e você olha para o seu aluno, para aquela criança que está ali, seja na escola bíblica, seja na UCP ou em qualquer outra atividade, e diz, pois, o que é que nós aprendemos, então, com a história de hoje de Davi? Que você, como Davi, tem que ser corajoso para enfrentar o seu Golias. Tudo bem, não tem problema em falar isso. Porém, não é só isso, né? Nós sabemos que, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, todo o texto bíblico aponta para Cristo, mostra, né? E tem o objetivo de mostrar a redenção de Deus através de Cristo. Então, as nossas crianças precisam entender. Então, essa é uma situação que também existe, né? Igrejas que, nas suas programações com crianças, acabam deixando um pouco de lado todo esse ensino cristocêntrico para apenas passar o ensino baseado na moral, na ética, né? Que é uma boa coisa, mas não é o primordial e não é o suficiente. Também temos líderes e pais clamando por uma avaliação no modelo mediante a nova realidade de vida. especialmente após esses dois anos de pandemia, né? Então, com esses dois anos de pandemia, por exemplo, nós tivemos que adentrar na vida, no ambiente virtual, digital, que, se não tivesse a pandemia, nós ainda estaríamos engatinhando. Hoje, não. A maior prova é que nós estamos aqui agora, nesse evento totalmente online, né? para todo o Brasil. Então, nós precisamos escutar esse clamor de líderes e de pais, e até mesmo das próprias crianças, em fazer uma avaliação do modelo mediante a nova realidade de vida, né? E trazer as novidades, especialmente tecnológicas, para dentro das nossas atividades, sem que elas coloquem em xeque, né? A nossa confissionalidade, sem que elas coloquem em xeque a nossa cosmovisão cristã reformada. Se ela não coloca em xeque, se ela não atrapalha, por que a gente, então, não pode usar? Pode não, deve. Então, essa é uma realidade também. Mas existem mais algumas realidades. igrejas que, apesar de ter condições financeiras, não conseguem estruturar um ambiente adequado para as atividades com as crianças. Ou seja, tem dinheiro, tem verba, mas não valoriza, não dá atenção devida às crianças, né? É como aquela história de que o pastor reúne todo mundo, né? Todos os departamentos para fazer o calendário anual da igreja. No final da reunião, né? Quando ele chega e diz assim, ok, tudo bem, todo mundo contemplado, vamos encerrar e alguém grita. E as crianças, pastor? Eita, é verdade. As crianças, né? Não tem nada, não. Tem aquele cantinho lá que sobrou, vamos colocá-las lá, né? Quem sobrou aí? Sobraram os adolescentes, né? Como professores e... Ah, então coloca os... Ah, e faz qualquer besteirinha aí para as crianças que vai dar certo. Então, a gente precisa entender que, infelizmente, essa é uma realidade e que precisa ser mudada de forma muito, assim, urgente, né? Pouca adesão de homens para ensinar e conduzir as atividades das crianças. E aí as crianças perdem esse referencial, né? Essa semana, eu tive o privilégio de ir a João Pessoa para realizar um projeto chamado Mãos e Coração, que é um projeto da Secretaria Nacional, que visa capacitar professores, pais, orientadores, líderes de departamento infantil para que, capacitados, eles possam alcançar o coração das crianças. Nós tivemos 40 pessoas participando e dessas 40 pessoas, apenas duas eram homens. Então, a gente precisa trazer os homens para dentro do departamento infantil, para dentro do trabalho com as crianças. Isso não significa que eu estou dizendo ou fazendo apologia de que as mulheres têm que se afastar e agora os homens têm que tomar conta sozinhos. Não, não estou dizendo isso, até porque considero respeito e reconheço todo o trabalho que as mulheres fazem. Eu tiro o chapéu para elas, palmas para as mulheres que estão conosco ensinando as nossas crianças e os nossos filhos. Mas nós, homens, atenção homens que estão nesse seminário, precisamos acordar para essa realidade, precisamos estar mais presentes na vida das nossas crianças. Essa pouca adesão é prejudicial, ainda mais num momento em que nós estamos sendo bombardeados, especialmente pela ideologia de gênero. O referencial masculino é importante demais para essas crianças. Uma outra situação é pastores que não sabem e nunca participam de nenhuma programação com a infância. Lamentavelmente, isto é uma verdade. Pastores que sabem tudo de todos os outros departamentos, mas não sabem de nada quando é para falar sobre a infância. Não sabem quem são os professores, não sabem qual é o currículo que está sendo usado, não sabem quando é o dia da reunião da UCP. Nunca foi, nunca participou. É claro, eu posso estar exagerando, e você tem todo o direito de achar que eu estou exagerando. Mas esses últimos 11 anos me mostrou que isto é uma realidade e é um fato. Mediante de tudo isso, o que é que a gente pode fazer? O que fazer? E aí eu trago algumas respostas. E quero começar com essa aqui. A primeira coisa que precisamos fazer é mudar o nosso entendimento. Mude seu entendimento. De que forma? Olhe para o trabalho com a infância como um trabalho urgente, necessário e integrador. E eu coloco um a mais. Um trabalho importante. Indispensável. Então, mude o seu entendimento e olhe com mais carinho, com mais cuidado para as nossas crianças na igreja. Elas precisam da nossa atenção. E invista nas crianças, porque investir nelas é fundamental, não é opcional. Elas podem realizar excelentes e profícuos trabalhos em prol da igreja local. Portanto, investir, olhar para o trabalho com as crianças com um olhar diferente, mudando o seu entendimento, valorizando, investindo nas crianças é o melhor que você pode fazer. Além disso, você também não pode ignorar as transformações e as mudanças da sociedade. Não podemos fechar os olhos para as transformações que acontecem na sociedade. Essas transformações, meus queridos, atingem a igreja e seus membros, independente da faixa etária. Atingem criança, adolescente, jovem, mulheres, homens, idosos. Precisamos estar atentos para isso, porque essa mudança acontece e atinge o âmbito familiar, o âmbito escolar e o âmbito eclesiástico também. Essas mudanças, elas estão acontecendo e nos atingem. Fechar os olhos para isso seria inadequado, seria perigoso. Nós precisamos entender a nossa época para que possamos alcançar essa geração que não é mais a geração dos nossos pais, dos nossos avós, nem mesmo a nossa. É uma outra geração, totalmente digital. Uma outra coisa que eu posso destacar é que você precisa firmar compromisso com a educação cristã. E como é que você faz isso? Fundamente o seu ensino infantil em todas as suas formas da doutrina bíblica. Se fugir da doutrina bíblica, esqueça. Repudir toda e qualquer tentação de negociar, trocar o ensino bíblico por alguma ideologia anticristã. Não faça isso, por favor. Combata as heresias através das escrituras e não de argumentos humanos. A palavra de Deus tem resposta para tudo, né? É inspirada, útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é isso que está escrito em Timóteo? Então, é assim, queridos. E abomine, abomine de fato o relativismo moral, ensinando de maneira clara e verdadeira, ou melhor, de maneira clara as verdades absolutas da Bíblia. O certo, meus queridos, para os nossos filhos, para as nossas crianças, precisa continuar sendo certo. O errado precisa continuar sendo errado. O errado não virou certo, nem o certo virou errado, mas é isso que a sociedade anticristã está tentando ensinar para o seu filho. Use todos os recursos da pedagogia e da didática com toda a sua modernidade, mas não esqueça de que a palavra de Deus é imutável. Pode mudar a estratégia, pode mudar o método, mas só não pode mudar a palavra de Deus porque ela é imutável. experimente uma revitalização no trabalho infantil, o CP e a escola bíblica. E aí eu quero explicar o que é que eu entendo sobre revitalização. Então, para mim, uma revitalização requer mudanças pontuais e estratégicas. Eu não entendo revitalização como uma mudança completa de tudo, nada prestava, joga tudo fora e começa do zero, como se nada do que existe ou do que já foi feito fosse bom. Eu acho isso um erro. Eu olho para a revitalização como um upgrade, ou seja, uma atualização, um processo de melhoramento do sistema. Você tem um computador, você percebe que o seu computador está ficando ultrapassado, mas você entende que ele ainda está bom para ser usado. Então, você vai num técnico de informática e pede para que ele melhore o sistema, melhore a memória, melhore o HD, enfim, faça alguma coisa. E eles chamam isso de upgrade, ou seja, é um melhoramento, uma atualização no sistema. Então, para mim, revitalização é isso, é a gente entender tudo aquilo que foi feito, valorizar o que já foi feito, permanecer com aquilo que é essencial e mudar aquilo que não é essencial, que pode mudar de acordo com as circunstâncias, de acordo com as mudanças e as transformações que existem. Então, para mim, revitalização é isso. Por isso, pense como você pode ajudar a revitalizar, a fazer esse upgrade. São perguntas retóricas. Como podemos, então, trazer soluções e ideias que ajudem e fortaleçam o trabalho da infância na igreja? Faça essa pergunta para você mesmo, porque talvez seja muito mais fácil apontar os erros, as dificuldades, fazer um diagnóstico como eu fiz e dizer, olha como está, né? Estamos no sal, como dizem os adolescentes. Isso é muito fácil. Difícil é, fazendo o diagnóstico, apresentar ideias, apresentar soluções, né? Então, pense nisso para que quando você critique ou apresente qualquer tipo de dificuldade, desafio ou problema, você também possa ajudar na solução. Porque é isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês agora, nessa última parte, já entrando aqui, já entrando já nessa parte final do nosso seminário, é responder a essa pergunta que vem agora, essa daqui, como ter um departamento infantil forte? Como ter? eu vou responder essa pergunta mostrando três passos para você e após esses três passos, quatro dicas importantes para que tudo isso aconteça, tá? Como eu já falei, nós estamos já entrando na parte final do nosso seminário, mas ainda tem muita coisa para você escutar aqui e aprender. Então, vamos lá. Primeiro passo, aplique um diagnóstico. quando você vai ao médico e está sentindo dor, está com algum problema, algum incômodo, o médico lhe examina, pergunta tudo o que pode e depois ele chega com o diagnóstico. Quando ele não tem esse diagnóstico, ele pede mais alguns exames apurados para que ele possa ter certeza do que está acontecendo. Uma vez tendo certeza, ele diz qual é o diagnóstico. Olha, o diagnóstico é a doença X, o diagnóstico é que é a doença Y. Então, aplique um diagnóstico no trabalho com a infância na sua igreja, ou seja, veja como está esse trabalho. Para isso, você precisa fazer três perguntas, tanto a você mesmo como a equipe de colaboradores que lhe ajudam. Onde estamos? Como estamos? E aonde queremos chegar? Essas três perguntas vão fazer com que o diagnóstico fique bem claro de como está o seu trabalho com as crianças e que você aplique soluções para resolver aquilo que o diagnóstico apresentou, aquilo que o diagnóstico mostrou para você. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é elaborar um planejamento, um plano de ação onde você definirá estratégias, métodos, pessoas e recursos. esse planejamento é um planejamento geral, tá ok? É aquele que você faz para pelo menos um ano e dentro desse planejamento geral você tem vários pequenos planejamentos ou planos que podem ser executados semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, para que no final do ano você possa contemplar todos os requisitos do seu planejamento maior, seu planejamento anual. Porque essas situações, estratégias, métodos, pessoas e recursos vão facilitar alcançar o alvo proposto lá no diagnóstico. Porém, nem todo mundo tem expertise no assunto, nem todo mundo sabe fazer um bom planejamento. Então, se você não tem essa expertise, então, busque uma pessoa especializada no assunto. Na sua igreja, provavelmente, deve ter algum professor, algum pedagogo, alguém que trabalha no RH e que sabe trabalhar com essa questão de planejamento. Chame ele para perto de você como um consultor que vai lhe ajudar a fazer esse plano anual para que você tenha um foco, tenha um alvo e você alcance tanto o foco como o alvo de tudo aquilo que você está pensando. Terceiro, estruturar a área funcional. Esse é o terceiro passo nas minhas ideias e soluções para poder resolver toda essa questão dessas dificuldades que nós enfrentamos nesses últimos anos, especialmente nesses dois últimos anos. Quando eu falo de estrutura e área funcional, eu estou falando tanto de pessoas como de espaço físico, tanto de colaboradores como de estrutura física. Veja se você tem colaboradores suficientes, veja se você tem um lugar adequado para a realização e execução do seu planejamento. Para isso, monte uma equipe, monte uma equipe, pegue um megafone, chame, convoque, chame pessoas para trabalhar junto com você. Mas, não faça só isso, ofereça capacitação. Assim como esse encontro está acontecendo, esse encontro é uma capacitação, as pessoas estão aprendendo e estão se capacitando. Defina e delegue funções, não centralize tudo em você, porque uma vez capacitados, essa equipe ou esse grupo que faz essa equipe, eles querem fazer alguma coisa, eles querem colocar a mão na massa. Mas, se você faz tudo sozinho, então, isso não vai funcionar. Não seja centralizador, divida essa tarefa com os seus colaboradores, com aquelas pessoas, com seus pares. Encontre um local, um ou vários, e estruture esse local, organize esse local para que ele se torne o melhor local para as crianças estarem. Eu sei que estou colocando essa foto aqui e essa foto parece mais ideal do que real. De fato, ela é mais ideal do que real. É difícil encontrar uma igreja que tenha uma estrutura como essa que você está vendo aí na foto, tão bela, tão bonita, tão confortável, tão cheia de tudo aquilo que as crianças precisam para ter um bom momento de atividade, um bom momento de reunião, um bom momento de encontro. Mas, o mínimo de estrutura é necessário. o mínimo de estrutura. E, além disso, adquira material. A nossa editora está aí para que você possa adquirir os mais variados materiais. Nós temos material para EBF, nós temos material para EBD, nós temos material para culto infantil, nós temos material para tudo. Então, graças a Deus pela nossa querida editora que tem se esforçado ao máximo para trazer conteúdo e trazer material. caso você não tenha condições, recicle, gente, porque tem muita coisa que está indo para o lixo e que você pode transformar em material para contar histórias ou para fazer atividades em alguma programação da UCP ou qualquer outra atividade da igreja que tenha esse contato com as crianças. Pois, esses são os passos. Agora, eu vou para as quatro dicas que são importantes para qualquer trabalho com qualquer faixa etária e não é diferente com as crianças. Então, quais são essas quatro dicas? Primeira dica, tenha uma visão. A visão, gente, representa o retrato do futuro desejado, ou seja, o que é que eu quero alcançar daqui a dez anos? Como é que eu quero que essa criança saia para a UPA ou para os adolescentes ou para qualquer outro ambiente da igreja, departamento e atividades da igreja? Como é que eu quero que ela saia? Então, essa é a visão. Eu quero que ela saia, sim. Ela saia um adolescente firme, que conhece a Deus, que ama a Deus, então você teve a visão. Aqui eu dei um exemplo. Investir com qualidade na formação do caráter da criança, segundo o Provérbios 22, 6, sedimentar os valores cristãos e aguardar que ela atue hoje e no futuro como agente de transformação. Qual é a visão que eu tive aqui? É que ao final do processo e da minha caminhada com eles durante o trabalho da infância, eu quero que eles se tornem agentes de transformação. Essa é a visão que eu tive. Você pode ter outra, mas não deixe de ter uma visão. Também não deixe de ter uma missão. e a missão é diferente da visão, tá, gente? Visão é uma coisa, missão é outra. Missão é aquilo que identifica e esclarece a razão do trabalho. Qual é a razão de trabalhar com crianças? Além disso, a missão impulsiona as ações, me dá força, é como aquela mola propulsora para que eu faça as coisas e as coisas aconteçam. É a missão que eu tenho. Aqui eu dei um exemplo de missão, primar por um encontro que seja bíblico, relevante, atraente e criativo, levando a criança a Jesus e edificando-a no corpo de Cristo. Essa é a minha missão, primar por esse encontro, um encontro funcional, um encontro divertido, um encontro espiritual, fazendo com que a criança se aproxime mais de Deus. É a missão que eu tenho. Tendo essa missão, eu vou me engajar, eu vou me motivar. O fato de eu olhar e dizer assim, essa criança pode ter uma intimidade maior com Jesus Cristo, vai me motivar a fazer ações e atividades que façam a criança ter esse envolvimento. Então, missão é essa outra dica que eu deixo para você. A terceira dica que eu deixo para você é valores. Precisamos de valores. Mais do que nunca precisamos de valores. Valores não salvam. A salvação é pela graça, pela fé na graça de Jesus. Mas os valores nos ajudam. Nos ajudam a quê? Eles colaboram com as decisões. Eles colaboram com as ações. E ainda ou além disso, os valores conservam eu e você e as crianças no rumo certo. Então, existem vários valores. Amizade, disciplina, comunhão, integração, amor, paz, verdade, honestidade. são valores que precisam ser cultivados para que a gente permaneça sempre no rumo certo. E, por fim, estratégias. Estratégia é a produção de planos. Não aquele planejamento maior que eu falei com você, que eu disse que você deveria fazer um planejamento anual. Esses são planos melhores que estão dentro desse planejamento maior, mas são aqueles planos diários, semanais, mensais, que são de curto prazo, curto período, que precisa acontecer ali naquele dia, ou ali naquela semana, ou ali naquele mês. E eles servem para atingir objetivos, objetivos a curto prazo. Também são meios ou ferramentas para a prática das ações. Ou seja, quero fazer um evento, então eu preciso planejar. e esse planejamento, ele mais curto e mais pontual, você sempre deve estar se perguntando, é um evento fora ou dentro da igreja? Remoto ou presencial? É de evangelização ou apenas de lazer? Para quantos? Quantos adultos estarão e ajudarão? Essas perguntas facilitam a concretização e o planejamento dessa estratégia curta, mais pontual, que é de um dia ou de uma semana ou de um mês, tá bom? Então nós precisamos de estratégias, estratégias de como vamos alcançar semanalmente, mensalmente, aqueles objetivos mais imediatos, tá bom? Vou interromper agora porque finalizei esse momento, deixa aqui interromper então para voltar a tela cheia, voltei a tela cheia, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse tempo de seminário. eu espero que você tenha sido abençoado, que você possa ter entendido cada ponto, cada situação que foi levantada aqui, não é? É claro que nós teríamos muito mais coisa para debater e para conversar, mas acho que isso foi o necessário, o essencial para você fazer um diagnóstico de como está, ou melhor, para que você pudesse ver qual é o diagnóstico que eu fiz como secretário nacional do trabalho da infância, mais uma vez repito, que todo aquele diagnóstico que eu apresentei logo no início não significa que o trabalho das crianças vai de mal a pior, significa que mesmo tendo sucesso em alguns pontos, em algumas cidades, em algumas igrejas, o trabalho da infância precisa melhorar e existe muita carência nele, então eu precisava mostrar tudo isso, mas graças a Deus que nós estamos tentando reverter esforço, luta, compromisso não irão faltar, da minha parte como secretário, como também de toda a equipe de voluntários da secretaria que tem andado por esse Brasil todo e mesmo quando não puderam andar, por causa da pandemia, nós fizemos remotamente os nossos encontros e as nossas programações. Que Deus os abençoe, parabéns a todos os organizadores desse terceiro encontro de lideranças, o ensino dos de São Paulo, lembrando a você que esse encontro tem como tema Viu Novo em Odres Novos, conduzindo a igreja em tempos difíceis e obrigado por você participar conosco aqui desse seminário e eu gostaria de agradecer a todos que organizam na pessoa do presbítero Furlan que fez o convite pra mim e que eu me senti muito feliz, muito lisonjeado com o convite. Que Deus os abençoe. Quero encerrar com a oração e depois da oração vocês continuam com toda a programação do terceiro encontro de lideranças dos sínodos de São Paulo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai louvamos o teu nome por esse tempo que tivemos e pedimos ao Senhor que aquilo que conversamos aquilo que eu apresentei ó Deus possa ter servido como conhecimento informação necessária pra que aqueles que estão assistindo a esse seminário possam voltar pras suas igrejas locais e entender como precisa e como deve ser o trabalho com a infância pra que montem onde não existe mantenham onde já existem e sempre melhorem o trabalho porque a vida é muito dinâmica a vida é feita de transformações e precisamos estar atentos a tudo isso pra que não percamos as nossas crianças porque o mundo lá fora uma sociedade altamente anticristã descobriu o caminho das pedras e o caminho das pedras são as crianças então eles estão investindo pesado nas crianças com ideologias as mais absurdas e antibíblicas possíveis então precisamos fazer a nossa parte para não perder as crianças porque das tais é o reino de Deus é o reino dos céus que o Senhor então nos abençoe em nome de Jesus amém queridos um abraço Deus os abençoe e até outra oportunidade e até outra oportunidade é o reino dos céus e até outra oportunidade é o reino dos céus e até outra oportunidade caution e até outra oportunidade Obrigado.